Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o querido Agnaldo Timóteo, que felizmente recebeu alta e já deixou o hospital, sentido sua residência. Vou lhe informar como está o estado de saúde dele e tudo mais, tá bom pessoal? Assistam até o final do vídeo. Mas antes de continuar com a notícia, eu peço que deixe o gostei aí no vídeo, pois só assim o YouTube entenderá que gosta e te mandará novos vídeos. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. O grande Agnaldo Timóteo, de 82 anos de idade, recebeu alta hoje, dia 19 de julho. Ele que estava internado no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele que estava de cadeira de rodas ao deixar o hospital e resolveu falar com a imprensa. Ele agradeceu bastante a torcida dos fãs e disse que partirá para sua casa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O filho de Agnaldo, o Márcio Timóteo, falou também com a imprensa e fez grandes revelações sobre o seu pai. Márcio revelou o seguinte, De acordo com o jornal Extra, o veterano terá de fazer fisioterapia para recuperar o movimento das pernas e também fonoaudiologia para a voz. É muito possível, pessoal, que ele não irá fazer mais show por um bom tempo. Ou até mesmo ele nunca mais faça nenhum show, tendo em vista a idade avançada dele e esse problema recente dele, né? Para você que não lembra o que aconteceu com o Timóteo, ele sofreu um AVC, Acidente Vascular Cerebral, e foi internado no dia 21 de maio no município de Barreiras, na Bahia, onde ele faria um show. Após ficar muito tempo em coma na Bahia, ele foi transferido para o Hospital Paulista e recebeu alta só hoje, dia 19. Pessoal, peço que deixe um comentário aí embaixo com uma mensagem de força para Agnaldo, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo. Valeu e fui!